Câmara de Vereadores digitaliza leis antigas para preservar documentos e facilitar consulta. A audiência pública discute formação para cargo de controlador interno do Legislativo de Itajaí. Proposta para a mobilidade urbana prioriza as pessoas no município. Conferencistas destacam a importância de incluir todos no desenvolvimento da cidade. 15 de julho de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. A Câmara de Itajaí realiza na próxima segunda-feira, dia 18, uma audiência pública para discutir os requisitos para o cargo de controlador interno do Legislativo Municipal. A reunião foi solicitada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final com a participação de entidades de classe, Ministério Público, do Trabalho e também Tribunal de Contas. O objetivo é embasar o parecer da Comissão ao projeto de lei complementar que restringe o acesso ao concurso público do cargo de controlador interno a profissionais com nível superior em ciências contábeis. Uma lei de 2015 prevê como requisito para o cargo a formação superior em administração, direito ou ciências contábeis. A restrição foi recomendada pelo Ministério Público de Santa Catarina. A ANFRE apresentou o plano de mobilidade urbana para Itajaí. A audiência pública foi realizada na quarta-feira no auditório da Prefeitura e a proposta é elaborada por uma empresa contratada da prioridade para as pessoas. Cerca de 80 pessoas participaram da audiência pública para a apresentação do plano de mobilidade urbana de Itajaí, no auditório da Prefeitura. A proposta foi elaborada por uma empresa contratada pela ANFRE para prestar o serviço aos municípios associados. Os técnicos trabalharam no desenvolvimento do plano de mobilidade urbana desde novembro de 2014. A contratação do plano foi feita de maneira regional, é um plano integrado que se chama. Os planos de mobilidade são uma obrigação legal de cada um dos municípios, uma obrigação individual de cada um deles. Então esse papel que a gente está fazendo aqui é cumprir essa obrigação legal, uma exigência de uma lei de 2012, que obrigava todas as cidades a terem seus planos prontos até 2015. Quem não tivesse seria penalizado pela falta de investimentos federais destinados à mobilidade urbana. Há uma consideração de que os municípios que estão elaborando o plano não se encontram como irregulares e por uma questão de conjuntura, no último ano e meio a gente também não teve grandes repasses destinados à questão da mobilidade. Mas o trabalho, apesar de ter sido todo concebido em conjunto, o produto final que é apresentado no dia de hoje é específico da cidade de Itajaí. O trabalho começou em 2014, todo o diagnóstico, toda a pesquisa de origem e destino dos deslocamentos na cidade foi muito importante para iluminar a segunda parte, que foi o estudo de que soluções nós poderíamos trazer para a cidade. Então foi feito um trabalho conjunto entre a equipe, essa empresa que a ANFRE contratou, e os nossos técnicos, principalmente a diretoria de engenharia de trânsito. O plano de mobilidade é um instrumento da política urbana, que visa proporcionar à população acessibilidade eficaz a bens e serviços públicos, com infraestrutura viária adequada, além de meios de transportes e modos de locomoção eficientes e seguros. Então a grande mudança que tem, você fazer um plano para 2025, 2026, 2030, é você pensar realmente numa mudança de matriz em que a gente valorize o pedestre, valorize a acessibilidade, valorize o ciclista e principalmente o transporte coletivo. Então o que a gente tem que pensar é mudar a matriz de investimento público, mudar esse pensamento de gestão, de visualizar apenas 4 anos, e começar a pensar uma política de Estado em que a gente veja lá na frente, e um benefício para a população mesmo, para um retorno de qualidade de vida e de inclusão social, que é o que a mobilidade urbana consegue fazer. De fato, nós temos que pensar no transporte coletivo, no transporte individual, na acessibilidade, e não é que a gente deixe de pensar no automóvel, é que na realidade nossa cidade, não só a nossa cidade, mas a cidade, se não pensar no transporte coletivo, não vai resolver o problema do transporte individual também. Então esse conjunto, a avaliação em relação a esse plano, que é um plano avissareiro, porque ele propõe alguns cenários, ele desenha um cenário que é simplesmente a cidade continuar crescendo da maneira que está, e sem controle, parando do outro lugar, ou uma proposição mais ousada, que é inverter essa lógica, é dar preferência ao transporte coletivo, como também a acessibilidade, e minimizar os investimentos, que às vezes não tem volta, porque às vezes não é só a gente asfaltar uma rua, não é só a gente querer alargar uma rua, mas na realidade nós temos que ver assim, onde é que a nossa população está morando, se está morando mais longe, mais perto, temos que concentrar mais a cidade e priorizar o transporte coletivo. Outro evento que debateu o desenvolvimento de Itajaí foi a sexta Conferência Municipal da Cidade. Na ocasião, o professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Samuel Steiner, do Santos, falou sobre a função social da cidade e da propriedade. Para ele, movimentos sociais e comunidades devem exigir ações do poder público para que o espaço urbano inclua a todos com dignidade. O poder público pode ser encarado muitas vezes como uma dificuldade extra. Durante muito tempo ele teve a hegemonia da decisão sobre as questões da cidade. Hoje a gente vê uma emergência de vários movimentos sociais buscando colocar suas demandas no jogo político, na agenda política. Isso gera um cenário mais conflitoso dentro de uma cidade. Então isso é muito mais difícil de gerir. Mas, do outro lado, a gente consegue enxergar também um processo de refluxo de alguns movimentos sociais. É uma coisa super contraditória. A gente teve um processo de ápice durante a década de 80, 90, que impulsionou a criação do Estado da Cidade, Ministério das Cidades. A gente tem sentido, nos últimos dez anos, um certo cansaço de muitos movimentos sociais, principalmente de algumas lideranças que estão vendo que, muitas vezes, essas oportunidades abertas, esses canais foram muito mais no nível do discurso, da retórica, do que da prática efetiva de uma certa distribuição de poder, de uma certa tentativa de democratização da discussão sobre a cidade. Então é um processo realmente contraditório. E cada cidade é uma cidade. Eu venho de Florianópolis, lá tem alguns bairros que são super politicizados, organizados, tem uma capacidade de demanda e de pressão social muito forte sobre o poder público e tem outros bairros que não. Então é nesse jogo político aí, nessa balança de tentativa de organização e desorganização, de emergência e refluxo, é que a gente está vivendo. A história não está pronta ainda, está para ser escrita. Outro palestrante da Conferência da Cidade foi o professor de Oceanografia da Univale, Marcos Pauletti, que falou sobre a função social na cidade de Itajaí. De acordo com o Pauletti, os governos devem preparar o município não apenas para o crescimento econômico, mas planejar a inclusão das diversas comunidades no desenvolvimento. A grande questão hoje, quando a gente pensa em uma cidade, é pensar que ela tem que ser desenvolvida e tem que ser planejada de uma forma em que toda a população seja incluída nesse processo. Então, na realidade, hoje nós temos que pensar nas várias centralidades da cidade, na melhoria também das áreas verdes da cidade. Hoje, por exemplo, na cidade de Itajaí, nós temos bairros que são absolutamente desprovidos de áreas verdes, enquanto tem outros bairros que são privilegiados nesse sentido. Temos que ver também que hoje as áreas mais inundadas de Itajaí, durante as últimas inundações, geralmente são os bairros hoje que você tem o maior contingente populacional. Nós temos que ter o desafio também do próprio transporte público, que está monopolizado na mão de poucos proprietários. Então, nós temos que buscar exatamente essas mudanças dentro da cidade, para que a gente possa realmente ter uma Itajaí mais ordenada para o futuro. E a seguir, você vai ver, o Legislativo digitaliza leis antigas para preservar documentos e facilitar consulta. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Os vereadores analisaram dois requerimentos pedindo a rejeição de pareceres desfavoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara de Itajaí. Com 12 votos favoráveis, 1 contrário e 3 abstenções, foi aprovado o requerimento 257 que solicitava a rejeição do parecer ao Projeto de Lei Ordinária 4-2016. O PLO dispõe sobre a presença de doulas no trabalho de parto, parto e pós-parto, além das consultas e exames pré-natal. Com aprovação, o projeto segue para análise na Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social. Já o requerimento 154 foi rejeitado com 14 votos contrários e 3 votos favoráveis. O texto pede a rejeição do parecer ao Projeto de Lei Ordinária 13-2015, que trata do controle da reprodução de cães e gatos. Com a rejeição do requerimento, o PLO deve ser arquivado. Os técnicos do Arquivo da Câmara de Itagê estão fazendo a digitalização de todas as leis municipais. O processo abrange leis desde 1947. O objetivo é preservar os documentos originais, evitando o manuseio que pode danificar os papéis mais antigos. Outra vantagem é a facilidade para consulta, pois o documento digital fica disponível na internet. Essas páginas contam a história das leis do município de Itajaí. Esta é de 1947 e, a partir de agora, ela está disponível no site Leis Municipais, podendo ser consultada a qualquer hora, momento e lugar. Afim de preservar os documentos e facilitar o acesso a eles, é que o Arquivo do Legislativo de Itajaí está fazendo a digitalização. O objetivo é facilitar a consulta por parte do público e, para nós, aqui da Câmara, manusear o menos possível o documento antigo. O documento físico. Isso, documento físico. Porque quanto mais você pega no papel e tem mais de 50 anos, cada vez que você abres ele, você põe na sua mão com um pouco de gordura, a gente não percebe mais se tem gordura na mão. Você expõe ele em uma fotocópia, que a luz também danifica bastante a parte de pigmentação. Então, com o tempo, ele começa a acelerar o processo de decomposição e danifica muito mais a parte física. Então, tendo isso aí digitalizado, o acesso é muito mais fácil e não tem esse contato que danifica muito todo o documento histórico. O procedimento foi necessário porque o site Leis Municipais de Itajaí estava incompleto. Faltava ainda muita legislação para que qualquer lei pudesse ser acessada online. É necessário porque nós estamos dando um auxílio para os leis municipais em questão de alimentar o banco de dados deles com as leis que eles não tinham ainda. E foi um trabalho que demorou um pouco para ser iniciado porque ele exige um scanner um pouco mais moderno, com menor atrito, com feixe de luz diferenciado também. E esse scanner a Câmara adquiriu faz pouco tempo. Então, isso atrasou um pouco o início e dificultou um pouco, porque nós não teríamos como utilizar um scanner convencional nos materiais antigos. Os papéis são mais finos, a pigmentação devido ao tempo já foi bastante comprometida. Então, tudo isso aí dificulta a utilização no scanner convencional e também encadenação. Porque para tu pôres no scanner convencional, tu tens que forçar um pouco a encadenação, aquela parte de próxima costura, isso aí danifica bastante o material. Mas a partir da aquisição do novo scanner, que não possui vidro, os livros antigos são preservados porque o equipamento não entra em contato direto com o papel. E o feixe de luz ultra rápida evita a fotooxidação, pois o papel fica menos tempo em contato com o laser. Após ser escaneado, o documento digital passa por melhorias da qualidade de imagem e formato, antes de ser enviado para publicação no site Leis Municipais. Entretanto, os documentos digitalizados não substituem os documentos físicos, que continuam muito bem guardados. Já as leis que são editadas atualmente têm a versão eletrônica desde a publicação. As leis, elas são algumas promulgadas aqui pelo nosso presidente e outras que é do executivo pelo executivo, né? Então, depois do projeto ser aprovado, aí ele vem para a secretaria, onde a gente faz encaminhamento com ofício, informando o prefeito que foi aprovado e tal, e o prefeito lá, ele vai sancionar e retorna o original para a gente fazer o arquivo. Desde a primeira reunião que a gente teve com o presidente, ele pediu que toda essa parte de informação, que tivesse a informação direta às pessoas, porque as leis, elas são feitas e elas têm alguns impactos diretos na sociedade, né? Então, o pessoal está sempre procurando, procurando saber de que forma que foi votado, quem votou, como é que foi e a própria lei em si, como é que ela vai ser colocada para a sociedade a partir daquele momento que ela foi promulgada. Além das leis publicadas, aqui no arquivo também estão os documentos próprios do legislativo, entre os quais portarias, resoluções e até os projetos das leis, como o primeiro projeto da lei orgânica do município, que começou a ser elaborada em 1989 e foi promulgada em 1990. Máquinas, carros e aviões em miniatura movidos com a energia que vem do sol e do vento são alguns exemplos de um projeto educacional sobre energias limpas e sustentáveis. A iniciativa é de alunos de uma escola do município. O carrinho bate e volta, o aviãozinho e o catavento parecem apenas os brinquedos de uma criança, mas na verdade são coisa muito séria que no Centro de Educação em Tempo Integral Napoleão de Souza, o Cedim do bairro São Vicente. O projeto Iluminando o Caminho, Geração Renovável de Energia Elétrica é a ideia dessa professora de ciências, que com o auxílio de todas as outras disciplinas e da robótica, fez com que os alunos desenvolvessem protótipos de geradores de energia. O cenário atual que se desenha, essa questão ambiental com relação às emissões de gases do efeito estufa, o consumo de energia, que é um dos combustíveis fósseis, por exemplo, que é um dos que mais polui, leva a gente a tentar buscar energias mais limpas, fontes de energias mais limpas, sustentáveis e pensando no bem-estar do planeta. E com isso surgiu a ideia de a gente pensar em mostrar de uma forma lúdica para os alunos, esse lado é mais, vamos dizer, de usar a criatividade, tentando trazer a realidade com protótipos em escala menor para eles entenderem isso de uma maneira mais fácil. As miniaturas são feitas com aproveitamento de materiais recicláveis, para que as crianças saibam que tudo na natureza pode ser aproveitado, já que a escola também incentiva a reciclagem com outro projeto, que transforma o que iria para o lixo em arte. E são elas mesmas que explicam como funcionam os dispositivos e mostram um pouco do que aprenderam sobre as fontes de energia limpa, como o vento e o sol. Essa aqui é uma casinha que a placa celular, quando pega a luz do sol, ela capta, daí vai aqui para as baterias, daí fica carregando enquanto tem luz do sol. Daí depois, quando chega a noite, fica marzenada a luz aqui dentro, daí pode usar a eletricidade. Daí ela funciona assim, ó. Esse aqui é o aerogelador, ele funciona com o vento. Então, quando o vento bate aqui nessa latinha aqui, ele move o aerogelador. E quando move aqui o vento do aerogelador, liga essa luz aqui, ó. Depois a gente vai mostrar ali. Aí, aqui fica a bateria e aqui, o tanto que vai girando, vai dando mais luz aqui. E nós temos ali, usando a água, também uma roda d'água simulando uma hidroelétrica, que hoje 95% da produção energética do Brasil é pelas hidroelétricas. Esse foi um dos aviõezinhos que eles criaram, né, na energia solar. Então, o painel fotovoltaico capta a energia do sol, só que diferente da casinha, ele não tem acumulador, então ele só funciona no sol. Então, a partir do momento que incide o sol na plaquinha, gera a voltagem necessária para girar esse motor, que aí gira essa hélice. O projeto dos protótipos geradores de energia foi um dos contemplados na iniciativa de sustentabilidade da Volvo Ocean Race e envolveu alunos de 10 turmas do CEDIN, que durante o contraturno escolar tiveram aulas de robótica e aprenderam, na prática, a importância das fontes energéticas renováveis e limpas para um futuro mais sustentável. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite, um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho